Tem que entregar mesmo, total, então posso ficar contando casos aqui de fé, de entrega, que é lindo, porque assim, você não tem poder sobre a vida e a morte. Pai, mãe, filhos, né? E ainda mais nessa relação do dom, se você não conviver com a fé, o que você faz? Você aprisiona o dom da criança numa jaula do medo. Exato. E o bonito do acompanhamento dos filhos, por isso que eu fiz esse livro, esse livro é consequência, meu livro é consequência do horror. Porque cinco filhos em sete anos. Eu não tive infância como a minha esposa teve. Minha infância foi em balão de oxigênio, hospital, morando sem a cidade, tinha um balão de oxigênio em casa, não tive infância. Veio os meninos, o que eu faço com isso? Aí eu fui correr atrás dos saberes, de onde acho que eu sou, do Gigi Usani, fui atrás da turma toda e nós transformamos o lar num laboratório. De experiência mesmo. E aí, dentro dessa ótica, o dom de cada um. Que cada um tem de melhor. E viver a fé, porque você tem que entregar. Tem que entregar mesmo. Total. Então, posso ficar contando casos aqui de fé, de entrega, que é lindo, porque assim, você não tem o poder sobre a vida e a morte. Você tem o poder sobre o como, diante do quê. Conte umas histórias, a gente quer ouvir. É importante. Só para dizer, essa ideia de dom, eu acho muito bonito isso. Nós estamos vivendo uma crise de escola. Estamos vivendo de escola, de identificação de talentos, de doms. Nós estamos vivendo aquilo que na mitologia grega chama de cama de procrusto. Já ouviu falar, né? Na hospedaria, a cama tinha um tamanho. Isso. O hóspede chegava. Se a perna fosse maior do que a cama, cortava a perna. Se a perna fosse menor do que a cama, tinha que se pichar a perna. Gente, estão fazendo isso nas escolas. Os pais em casa estão fazendo isso. E esses meninos que estão chegando agora, nessa geração, são intensos demais. São incríveis. Vou contar umas historinhas aqui incríveis, né? Então, a gente focou muito nisso, de não permitir, sufocar esse dom. E como ir educar sentimentos, não comportamento. Comportamento, você não educa. Você educa sentimento. Você dá direção e ensina da medida. E aí, o comportamento se adequa aos sentimentos que estão adequados. Aí, você vai, o olhar amplia, né? Então, eu vou dar um exemplo de um, né? Cada filho tem um cedo. Vou dar exemplo de alguns aqui. Porque tem os pacientes também, que são N exemplos. Os cedidos são lindos demais. Eu falo que eu aprendo é com eles, sabe? É verdade. A história de vida. A gente fala, meu Deus, se eu tivesse memória, cada história maravilhosa de vida. É uma troca, né? É uma troca. Então, tá. Tem um lá, só pra você ver essa questão da fé. Esse é o paciente que você vai contar. Esse é um dos meus filhos. Ah, um dos seus filhos. Tá. Um dos meus filhos. Com quatro, cinco anos, eles frequentavam a escola. O diretor era do Exército. Imagina, então, né? Você chegava lá. Na década de 80. É. Nós tínhamos saído da ditadura. Então, ainda tinha... Ainda estava aquilo ali. Ainda estava tudo muito risco. Eu acho que com quatro, cinco anos, ele chegava na escola. Era um portão de ferro da quesantia com um buraco embaixo. Mas ele chegava, o portão já estava fechado. Ele ficava tão indignado. Agachava, assim, com a bundinha pra cima, se enfiando na canibuã. Ô, seus buta merda, abre o portão. Ele falava aí, seus buta merda. Nossa, eu sou tão ferrado. Lá vem o diretor. Buta merda. Ou seus buta merda. Buta merda. Ele não abre esse portão. Abre o portão. Mas aquele buta merda, já estava a alma, o Dom, o Diamond, já estava ali. Você vê, com 16 anos, não, com 11 anos, 10 anos por aí, ele virou pra gente e questionou. Por que que nós estamos com uma empregada doméstica em casa, com carteira, aposentada, com carteira assinada? Ocupando o lugar de alguém que não é aposentado. Olha o Centro de Justiça Social. Com 16 anos, aí que entra a fé. Ele quis conhecer como que a turma lá de Serra Pelada vivia. Foi sozinho de ônibus. Pra Serra Pelada. E aí você entregou, né, meu querido? Aí a fé. Olha a fé, você entrega. Porque o Platão falava, tem um livro maravilhoso, o James Hillman, Código do Ser. É livro que todo psicólogo, teatro e educador, tinha que ler. Código do Ser, James Hillman. Ele fala assim, a vida é pai e mãe. Pro Dom, pro Diamond. Então deixa. Lá foi, ele pegou o ônibus e foi pra ela sozinha, com 16 anos. Voltou, parou o trem da Vale do Rio Doce lá, peito aberto. Voltou, depois com 17, 18 anos, morou um mês de férias com o MST pra ver como é que é. Como era. Nasceu um ativista político. Já tava nascido, né? Já falou bem. Já tava, só foi permitido. Agora, você imagina um ativista político em casa. Eu falo que era insuportável. Foi isso que saiu o livro. Eu só não enforcava, eu enforcava em nome de Deus. Pela fé. Agora eu entendi a fé. Você entendeu a fé. Agora que eu entendi. Porque Santo Agostinho falava, em nome do amor, você pode fazer o que quiser. E eu falava assim, nós vamos dar certo nessa vida. Porque tem peramento, tudo questionando, tudo questionando. Mas aí, quando você põe ele pra doar o dom em casa, eu punha ele pra fiscalizar os irmãos da garração dos demais. Aí, ele inventava uma lei. Punha lá num papelzinho. Sempre com a justiça social ali, né? Isso. Porque eu aprendi lá com o Giannis Koukizak, aquele que como amava a criança da guerra, da guerra mundial, né? Acolhia as crianças da guerra. Ele fazia uma assembleia. Quando ele pegava a assembleia e discutia soluções. Mas eu fazia isso lá em casa. Que legal. A conta de luz tá alta, gente. Qual a solução que vocês me dão? Aí, o ativista deu a solução. Resolveu o problema. Colocou um aviso, apague a luz em cada apagador e ficava vigiando. Citavam. Quando saiam... E saiu do apaga a luz. Eu também. Ficava. E assim foi. E assim você ajudou a casa. Porque a fé, ela não te tira o medo. Você não fica escravo do medo. Você entrega. Esse mesmo filho, uma vez, tirou a carteira, 18 anos. Já ia pro ativismo dele com os colegas dele de Carpa, São Paulo. À noite. Falei, filho, vai de dia. Porque à noite você dorme. Você é sonolento. Vai dormir. Não, pode deixar. Não sei o que. Vai. Duas horas da manhã ele me liga aos prantos. Pai, eu dormi. Cochilei no volante. Enfiei o carro de baixo com a carreta. Quase matei os meus amigos. Naquela hora, você tem que incorporar o pai do filho pródigo para não acabar com ele. O pai do filho pródigo não acaba com o filho pródigo para comer uma bolota de porco. Você incorpora, não condena, não diz nada. Só corre em silêncio, só correu, pagou tudo que tinha que pagar para os colegas de jornário, não sei o que, voltou, não diz nada. Fica quietinho. Oito meses depois, no encontro de família, saiu o assunto. Né? Pai, ele virou para mim e falou assim, pai, você tinha tudo para ter acabado comigo. E você não falou nada, pai. Isso é incrível. E me abraçou. Coisa linda. E sabe o que ele fez ultimamente? Pôs uma tatuagem no pulso das coordenadas geográficas lá de casa. Que lindo. Porque lá é o lugar onde ele tem certeza que pode voltar. É o Porto Seguro. É o Porto Seguro. É o Quartel General do Amor. Exatamente. É o amor. E tudo graças à fé, ao silêncio e o respeito ao dom. Olha que lindo você está falando. Muito bonito. É emocionante. É tão difícil porque, assim, eu costumo dizer que o diálogo silencioso é o que a gente tem com Deus. O divino, cada um. Isso. Quando você faz silêncio diante disso e faz o que tem que fazer, né? Dá o suporte. Você dá a oportunidade dele conectar a consciência. Ele pensar e levar ele a uma consciência. Isso. É a paráfila e pródigo. E para acontecer isso, sabe o que tem que ser? Eu segui a orientação do Chico Xavier. Quando você estiver indignado, que aí é ego puro, não faça nada. Não tenha pressa. Enche a boca de água santa. Pode ser a água santa do pastor, a água santa do caráculo. A água santa é simbólico. É o que que é? É na hora da indignação não falar nada. A calma. Porque cada um tem uma zona nevrálgica. Depois que passar a sua indignação, chama e conversa. Como é que isso funciona? Eu brincava que eu andava com um barril nas costas, cheio de água. Que indignação era toda hora. Cinco filhos. Ai meu Deus, toda hora vai matar um. Não obedece. Não sei o que. Essas coisas, menino. Isso funciona, é incrível. É isso do silêncio. Porque eu me lembro de um episódio. A família toda reunida assim. Um dos filhos me mandou tomar naquele lugar. Quantos anos ele tinha, Ricardo? Mais ou menos? É um adolescente. Entrando na adolescência. Na adolescência, aí foi a fase boa, vou te contar. Aí eu gostei da adolescência. Que é outro momento. Dramático para os pais. Foi a parte boa minha. Porque a infância foi da minha esposa. Todo mundo olhou assim. Não diz nada. Enchei a boca de água. O que é que é? Todo mundo olhando, esperando. Esperando você fazer alguma coisa. Achar a lei, né? Passou uns três dias, acalmou. Falei assim, filho, vem cá. Aquele dia lá que você me mandou. O que passava no seu coração? Ô pai, eu falei assim, assim, assim. Você falou assim, assim. Ah, você tem razão. Só que existem outras maneiras de conduzir a sua razão. Vamos pensar? Pronto, nos abraçamos. Porque no sentimento, todo mundo tem razão. Verdade. O problema é o que eu faço com o meu sentimento? Como eu conduzo esse sentimento? Então, a gente pautou muito a vida assim. Nessa vivência de laboratório com os filhos. Nessa loucura, aprendendo. Aí, daí surgiu as pessoas chamando. Fazer seminário de educação. Eu me identifico muito com o Rousseau. Porque o Rousseau abandonou os filhos, né? E depois quis mostrar para o mundo o que não devia fazer e como fazer, né? Eu fazia, porque eu tinha indignação. Tinha um... Pelo lado sombra, era intenso, né? Fui acalmando, fui vivendo. Fez o livro, o pessoal chamando para falar. E daí sai o... Que é o... Pedagogia da virtude. Pedagogia da virtude. Uma educação possível. É, que é só uma leitura suave, leve, desse olhar, né? E a indicação de livros que nos ajudaram muito. E isso foi incrível associando com a homeopatia. Porque a homeopatia no consultório é isso. É o quê? Passar regime de vida. Baseado em quê? Como eu falei aqui, vamos descobrir qual é o dom, beleza? E como que quando a gente descobre o dom e a beleza, você ressignifica a sua vida, você reconcilia com a sua história e com Deus. Para de culpar pai e mãe, porque está tudo certo na economia de Deus. Porque graças ao pai e à mãe que você teve, é que você se tornou o que você é. Aquela combinação daquele pai com aquela mãe fez um ser único. É o que Platão fala, Buda lá no Budismo Oriental fala, né? Da relação, o Espiritismo fala a mesma coisa. E aí tem uma história que eu conto, minha esposa me permite contar, né? Que é muito bonita. Minha esposa foi filha de um alcoólatra, de rua mesmo, matou, foi preso, ela visitando presídio, aquela coisa toda. Aquele olhar de criança, como diz James Hillman, a criança só olha aquilo que já traz na sua memória espiritual. Ela via no pai o encantamento, porque ele que levava para as farras, para os botecos, para lidar com isso, com aquilo, para a piscina, para o clube. A mãe tinha que sair para trabalhar e aguentar o duro, né? A mãe é ausente. Aí olha só que coisa louca. A dor da mãe ausente fez nascer aquela mãe incrível. Que quis esse tanto de filhos, cinco cesáreas, rompendo o protocolo. E agora cuida 130 crianças de uma creche. A sua esposa hoje. É, na parte mais filosófica, espiritual. Graças à dor da falta da mãe, nasceu a mãe zona. E que é o que o James Hillman fala, o Platão, a dor da falta gera fartura. Minha vida também. Minha vida infantil, além de hospital, foi o quê? Acompanhando minha mãe, levando meu pai para o hospital psiquiátrico. E eu dentro da ambulância. Teu pai tinha transtorno psiquiátrico? Transtorno psiquiátrico. E depois eu vim a saber que ele morreu, eu tinha 12, 13 anos. O Láutico não estava dependendo de droga, que eu nem sabia. Entendi. E minha mãe daquela coisa em hospital. Aquela coisa, eu levantava à noite e acontecia alguma coisa. Era uma instabilidade. Isso. Mas que foi gerando o dom. O dom de estar junto, de cuidar. Quando eu andava plantão, as enfermeiras adoravam andar plantão comigo. Porque eu não dormia. Eu ficava em estado de alerta, andando nos leitos, todo mundo. Vai que, né? Vai que. É o vai que. Alguém. Exatamente. O que meteu. Lembrou bem. Vai que. Então, e aí, né? Nasce essa prontidão, essa coisa toda. Só que, como diz o hipócrita, é a desmedida que já era doença. E tem desmedida. Porque ele não precisa do vai que toda hora. A vida é as duas coisas. Aí, o que aconteceu? Minha esposa cansou de mim. À noite, separamos de quarto. Porque ela não podia mexer. Porque eu acordava e falei, está fazendo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Eu estou bem, senhor. Estou bem. Para com isso. Ô, tadinho. Estou te atrapalhando, né? Aí, vai para o outro quarto. Ela foi para o outro quarto. Do quarto separado. Ela dorme para mexer e eu estou aprendendo a desantenar. A não ficar nesse estado de alerta. Isso. Que é a desmedida do dom. Eu estou porze Miami. Eu estou por retardado. Foi para o outro quarto. riu. Eu estou por… Eu estou bem. Obrigado.